E nós estamos na cidade de Alto Santo, na Convenção Municipal do PSD, eu estou ao lado aqui, Gileudo, de um grande comunicador, grande repórter da internet também, meu amigo Divino Jacob, lá da TV e Rádio Irassema, quero agradecer aqui a ele pelo apoio, pela força, né, e eu acho que a imprensa é isso aí, a imprensa tem que ser unida, a imprensa tem que ser livre, é, da maneira em que o Divino Jacob tratou os doidinhos da net aqui com muito amor e carinho, a gente quer retribuir, Divino Jacob, o reconhecimento dos doidinhos da net pra você, tá, deixa aqui os nossos microfones, pra que você fale, pra que você lance aí, é, as suas plataformas digitais, pra que o povo possa acompanhar. Como nós sabemos, nós esperamos, o comunicador tem que haver união, é uma corrente de união, ajudar uns aos outros, e nessa força na comunicação dos nossos programas de rádio, nas TVs, que está levando audiência, informações para todo o país, o mundo, o nosso trabalho é eficiente, com uma coordenação, que leva, leva informação, para esse povão que nos dá audiência, sem soma de dúvida, nós nos sentimos bem à vontade em defender o povão, as comunidades, nesses veículos de comunicação, e nesse momento nós estamos aqui com essa nobre TV, os doidinhos da net, onde vem alcançando ao longo dos meses e anos, uma larga audiência, por mais distante onde vocês estão, vocês levam o conhecimento, cobram e elogiam e também defendem. E nessa festa, onde estamos aqui, marcando presença, entrevistando políticos, a níveis municipais, estaduais, nós nos sentimos honrados. Em defender também nessa festa, entrevistando o pré-candidato a prefeito, Joeni, homem que vem gerando empregos dentro do Alto Santos, Alto Santos, antes de Joeni, e hoje com Joeni, ajudando a crescer essa cidade. Alto Santos aclama por melhorias, por desenvolvimento, e o nome de Joeni, para passar a administrar esse município, é um exemplo de um grande administrador, um empresário bem sucedido, um empresário de visão, e a sua visão, com certeza, o Alto Santos vai contemplá-lo nessa grande votação, nesse pleito, onde ele vai assumir a administração dessa grande cidade. Ok, divino Jacó, olha, a gente quer agradecer mais uma vez, em nome do Gisleu Daraújo, do Mazinho Maio, os doidinhos da Neta, agradecer pelo seu carinho, pelo seu desempenho, pelo seu amor, aqui, pela sua profissão, tá? Lhe parabenizar mais uma vez, deixar aqui os microfones, a sua inteira disposição, para tudo ou algo mais aí que você queira acrescentar. Nós sabemos que quem fica por trás das câmaras, às vezes fica um pouco ausente, né? Mas é um grande também profissional, porque esse profissional que nos acopla em todas as maneiras. E o Gisleu, com a sua pessoa, vocês vêm prestando um grande serviço. Eu não posso ser omisso, tenho que enaltecer também a 104,9 de Irassema, todos os nossos comunicadores, pela manhã à tarde, à noitinha, levando também a informação e a audiência. E a rádio educadora da cidade de Limoeiro do Norte, onde tem o presidente, senhor Adel Maquino, com seus grandes comunicadores. Nós trabalhamos, produzimos e crescemos. Ok, divino Jacó, olha, Gisleu, é rádio Irassema, tá? O símbolo aí é da Índia Irassema, em homenagem à Índia Irassema, né? A Índia Irassema que tornou-se livros de histórias do grande escritor José de Alencar, né, divino? Foi, foi, foi. A Índia Irassema. A Índia Irassema, então, em homenagem à cidade de Irassema, Divino Jacó, Rádio Irassema, TV Irassema, os doidinhos da NET, diretamente de Alto Santo para o mundo! Obrigado!